Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adrika, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje é domingo, domingo é dia de marmita da semana. E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês dois cardápios diferentes e muito gostosos. E se você tá chegando no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aqui, deixa seu like e vem me acompanhar também no Instagram, que é adrika.olive.com.br Então agora, se você quer saber como preparar essas deliciosas receitas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais! Então eu vou usar, gente, três filés de frango. Você pode fazer com mais filés. Eu vou usar o queijo cottage pra sua receita ficar mais barata. Você pode fazer a cottage caseira. E eu já ensinei no canal como que faz. Eu vou usar o tomatinho cereja. Se você quiser usar o tomate comum, você pode usar. Eu vou usar algumas folhinhas de alecrim. E de temperinhos, eu vou usar curry, vou usar safrão, páprica picante, pimenta preta, sal rosa e orégano, que é tudo a gosto. Bom, então agora eu vou temperar o frango e eu vou usar todos os temperinhos que eu falei, menos orégano. Bom, agora que eu já temperei o frango, eu vou colocar a cottage. Mais ou menos uma colher de sopa. Agora eu vou colocar o tomatinho cereja e eu vou cortar ele aqui na metade. Bom, agora eu vou jogar orégano aqui por cima. Agora eu vou colocar uma folhinha do alecrim. Agora eu vou fechar com todo, cuidando, porque eu exagerei no recheio. Quis deixar ele com bastante recheio. Bom, já organizei tudo aqui, já coloquei os palitinhos em tudo. E agora é só levar na air fryer. Gente, eu vou fazer na air fryer a 180 graus por 25 minutos ou então até ficar douradinho. Prontinho, já tá bem douradinho, ó. Do jeitinho que eu gosto. E agora eu vou fazer o macarrão de abobrinha. Então pra fazer o macarrão de abobrinha e cenoura, vou usar duas abobrinhas, duas cenouras. Pra fazer o molho, vou usar esse tomate sem pele, tomate pelate. Gente, esse é um molho de tomate pronto, mais natural. É um molho que eu gosto de usar. Você pode também fazer o molho caseiro. Eu já fiz várias receitinhas aqui de molho caseiro. Eu vou usar o sal rosa a gosto, três dentes de alho e orégano a gosto. Bom, agora eu vou cortar cenoura e abobrinha aqui no cortador de macarrão, esse cortador de legumes, que deixa no formato de macarrão. Vocês encontram, gente. Eles tinham uma espirale e vocês encontram nessas lojinhas que vendem coisas de cozinha. Hoje em dia é bem mais fácil achar. Bom, gente, agora eu vou dourar a manteiga com o alho. Mas primeiro eu vou derreter aqui a manteiga e depois vou misturar aqui o alho. Bom, gente, vou cronometrar seis minutos. Se eu achar que ele ainda tá muito durinho, eu vou deixar mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto, até ficar um ponto que eu gosto. Mas primeiro eu vou deixar seis minutos, aí eu vejo. Não vou colocar água e tá aqui no fogo baixo. Bom, gente, já deu seis minutos. Agora eu vou jogar um pouquinho do sal rosa. Vou misturar e deixar por mais um minutinho. Prontinho. Bom, gente, eu tirei aqui o macarrão de legumes da panela e coloquei nesse potinho de vidro. E agora eu vou pegar essa panela aqui do macarrão de legumes. Tô reaproveitando a água que sobrou. Piquei um pouquinho de cebola. Vou colocar a cebola aqui nessa água. Vou dourar a cebola na água. E eu vou colocar o molho de tomate aqui. Bom, a cebola já dourou e agora eu vou misturar o molho de tomate. Olha, ele já vem com uns pedações aqui de tomate. Bom, vou deixar aqui agora no fogo baixo. Na hora que começar a ferver, aí eu vou desligar. Vou temperar com sal rosa e um pouquinho da pimenta do reino. Bom, gente, então eu tenho aqui o macarrão de legumes, tenho o molho de tomate, o frango, esse aqui que eu vou guardar na geladeira. E eu já tenho aqui esse frango pronto. Meia xícara de arroz integral, dois dentes de alho picado, três xícaras de água, do sal rosa do Himalaia, a gosto. Eu vou colocar o alho picadinho aqui na panela. Vou acrescentar água filtrada. E agora eu vou dourar no fogão. Dourar o alho na água é uma forma, gente, que eu tenho mais saudável de dourar alho, cebola. Além de saudável, é também econômico. Eu vou acrescentar o arroz, vou deixar ele pegar o rostinho do alho. Aí depois eu vou colocar água e vou colocar o sal rosa. Agora eu vou fazer a lentilha com legumes. Anota aí os ingredientes. Uma xícara de lentilha, três cenouras, dois chuchus picadinhos, tempero pra feijão, sal rosa do Himalaia, a gosto. Tempero natural. Eu já ensinei a fazer esse tempero natural aqui no canal. E vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo, gente, a receita do tempero natural tá mais no final do vídeo. Folhinha de louro, a gosto. Esse tempero pra feijão eu achei esses dias na loja de produtos naturais. E assim, eu não sei dizer pra vocês o que tem nesse tempero, porque ali na lojinha tava escrito só, tempero pra feijão. E como eu amo tempero, eu resolvi comprar. Eu já deixei a lentilha de molho no dia anterior. E agora eu vou dourar o tempero natural na água. Eu vou colocar o tempero natural. Esse tempero natural, gente, ele estava no freezer. Estava congelado. Eu tirei do freezer, vou colocar ele aqui, tá congelado mesmo. Que aí no fogo ele vai derreter. Você pode fazer o seu temperinho, guardar na geladeira. E você pode pegar uma outra parte e congelar. Agora que o tempero já dourou, eu vou acrescentar a lentilha. Vou deixar ela pegar um gostinho ali do temperinho. Aí em seguida eu vou acrescentar os legumes, o sal rosa e a água. Agora eu vou colocar água o suficiente pra cobrir os ingredientes. Eu vou deixar a panela no fogo alto. Aí quando a panela começar a chiar, eu vou baixar o fogo. Entre o fogo médio e o fogo baixo. E a partir daí eu vou começar a contar 15 minutos. Já deu os 15 minutos, desliguei o fogo. Aí eu esperei a pressão sair da panela, abri a tampa. E deixei ele ali por 10 minutos, assim, destampado no fogo alto mesmo. Que é um tempinho que eu gosto que deixa, assim, um pouquinho mais grossinho. Vou fazer agora o omelete. Anota os ingredientes. 6 ovos, tempero natural e sal rosa do Himalaia a gosto. Eu vou usar o tempero natural no omelete. Como eu falei pra vocês, esse temperinho, assim, tem um pouquinho de cada coisa. Então fica muito prático. Se você não tem o tempero natural em casa, então você não vai dar tempo de preparar ele. Você pode colocar no omelete cebola. Você pode colocar salsinha, alho. Eu vou quebrar os dois ovos. E aí eu vou colocar o sal rosa e o tempero natural. Vou misturar bem pra fazer o omelete. Vou colocar agora a manteiga guia na frigideira antiaderente. Se você quiser, você pode trocar a manteiga guia por azeite de oliva, por óleo de coco. Pro omelete não quebrar, gente, eu faço assim. Ó, eu dou uma mexidinha. Se ele sai do lugar, é porque já pode virar. E aí é seguro, não vai quebrar. Ó, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chacoalhar. Ó, saiu do lugar, então eu já posso desligar. Já tá pronto. E agora chegou a hora de montar as marmitas. Gente, olha. Ainda tem lentilha. Sobrou. Eu vou pegar essa aqui que sobrou, vou colocar num potinho e vou guardar no freezer. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, então, de se inscrever aqui no canal. De compartilhar o vídeo que ajuda muito quando vocês compartilham. Deixa os comentários aqui embaixo que, nossa, eu amo ler tudo que vocês escrevem. Então é isso, gente. Tchau. Beijo imenso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.